A Lâmpada de Aladim Deu de presente pra mim Um homem que é tão simples e alegre Como um arlequim Ele usa apenas duas asas, diz Pra guiar seu coração Tem a vontade de uma mulher feliz E uma intimidade muito forte com a emoção Ele não exige nada de mim Além do que eu sou Como um companheiro assim Pra qualquer lugar eu vou Ele tem uma cantura no olhar Que faz amigos onde quer que vá Ele usa apenas duas asas, diz Pra se guiar Lê minha mão como se lê uma revista Conhece o meu corpo como um sertanista E minha alma como se fosse um artista E ele me devora Assim como um leão Lê minha mão como se lê uma revista Conhece o meu corpo como um sertanista E minha alma como se fosse um artista E ele me devora Assim como um leão Na 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 Amém. Amém.